Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr. Olá, amigos internautas do Bot News. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, dando segmento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista, advogado, o doutor em Filosofia Política, Douglas Martins, que é candidato do PT, Partido dos Trabalhadores. E como sempre, candidato, eu inicio essa entrevista com uma pergunta que é comum a todos os candidatos. É a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela presença, Douglas. Obrigado, Lascala. Eu que agradeço. E nós vamos nos opor a essa política que está aí. Eu quero ser prefeito de Santos para estabelecer uma oposição a esse quadro político que está aí. Começando por botar o povo no orçamento, porque as políticas que nós temos hoje excluem o povo no orçamento. Santos é uma cidade com um enorme e violento apartaio social. Mas também precisa deixar claro que essa política constrói esse apartaio. Nós temos hoje um cenário que é interessante. Você tem um consórcio que se disfarça de oposição. Mas, na verdade, é tudo situação. Todos eles defendem a mesma política. Todos eles defendem a redução do tamanho do Estado. Todos eles são indiferentes às políticas públicas de assistência social. Todos eles defendem políticas que, inclusive, desempregam. Então, Santos precisa ser resgatada desse sequestro que é hoje a política vigente. E que é também apresentada em toda essa linha de frente que aparece nas pesquisas eleitorais. Ninguém defende claramente se opor à política, por exemplo, federal que desemprega. Que cria essas consequências todas e que estabelece limites para a administração pública que são inexecuíveis. Acho engraçado que está acontecendo agora, por exemplo, o embaraço do Jair Bolsonaro com a política de assistência social. Nós construímos um programa que é reconhecido por todos como um programa adequado para políticas públicas de proteção a quem está em vulnerabilidade social, que foi o Bolsa Família. Que reuniu uma sede de outros programas e estabeleceu consistência para o programa de assistência social através de transferência de renda, contrapartidas de inserção na área de educação, etc. Esse Mais Brasil, o Reino da Brasil, que é uma caricatura do Bolsa Família, ele está com dificuldade de sair. Por quê? No primeiro momento, o Guedes estabeleceu, junto com o MDB, junto com o Michel Temer, lá no golpe de 2016, que o Estado não poderia mais investir em políticas sociais. Essa é a razão do golpe de 2016, proibir o Estado de investir em políticas sociais, através de uma emenda, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu essa proibição tomando como referência o orçamento público de 2017, por 20 anos. Isso é inexecuível. Como essa política também entrega a economia para a exploração internacional, para grandes grupos, investe na desindustrialização, investe na desarticulação da sociedade e ataca os direitos sociais, nós tivemos reformas trabalhistas que acabaram com os direitos sociais. As reformas trabalhistas, todas foram reformas que acabaram com os direitos sociais construídos ao longo do século XX. A reforma previdenciária proibiu as novas gerações de se aposentarem. Agora vem a reforma administrativa, que entrega, acaba com a noção de serviço público, de servidor público, entrega a administração para grupos através de organizações sociais. Então, essa mesma regra que proibiu o Estado de investir na agenda social é a que está criando o embaraço para o Bolsonaro, por exemplo, estabelecer um programa consistente de assistência social. O reino da Brasil, concebido por eles, iria retirar, veja só, iria retirar os seus recursos, primeiro, dos precatórios. Ou seja, alguém que litigou contra o Estado, você sabe que é litigar contra o Estado, ganhou, portanto, alguém que litigou, que já passou por todo esse inferno, ganhou, e aí entra um segundo inferno que é a fila dos precatórios. Aí o Guedes diz, eu vou tirar parte desses créditos e financiar o Renda Brasil. Agora, o pior não é isso. O pior é que a gente lutou muito tempo para provar a constitucionalização do Fundeb. O que é o Fundeb? Na verdade, é um fundo federativo que financia a educação básica, que é responsabilidade do município. Ou não é que os caras foram lá e falaram assim, eu vou tirar esse dinheiro, que não está nem orçado, que não está nem regulamentado, e vou passar para o Renda Brasil. Então, resumindo, essa política, a política que destrói a sociedade, que despreza aqueles que estão menos assistidos, e que precisa de oposição, de verdade. Não um consórcio da situação disfarçado de oposição. Douglas, eu gostaria agora de chamar o nosso colega jornalista também, Humberto Chalube, que está lá na redação do Boc News, para que ele formule uma pergunta ao candidato Douglas Martins. Chalube, seja bem-vindo. Olá, Chico. Olá, Douglas Martins. É muito importante a sua presença nesse ciclo de debates, para que a gente possa esclarecer, possa levar a população da região, os eleitores da nossa cidade de Santos, quais são as suas ideias e suas propostas. Muito obrigado por ter vindo. Eu gostaria de trazer um pouco a questão para a política local, e a gente rememorar que o partido PT teve uma presença muito forte em Santos durante muito tempo, com dois prefeitos, a Thelma de Souza, depois o prefeito David Capistrano, e depois desse período, nunca mais o PT exerceu um papel de protagonista, em algumas situações, na eleição da Thelma com o prefeito Papa, mas a partir daí o partido perdeu espaço. Ele atribui o que a isso? Por que o PT se desarticulou aqui em Santos? E como é que ele pretende levar uma proposta antagônica à atual política que está sendo desenvolvida, de forma que possa apresentar um programa de governo com essas linhas de pensamento? Bom, o Partido dos Trabalhadores surgiu dos movimentos sociais e só se sustenta nos movimentos sociais. Uma vez que a gente tenha governado a cidade, que a gente governou o país também, e tenha demonstrado concretamente nossos compromissos com o desenvolvimento, com autonomia e soberania da nossa nação, e isso também nos municípios onde a gente governou, você muito bem disse, foi a marca dos nossos governos. Políticas sociais consistentes, defesa da democracia, defesa da diversidade, investimento do Estado, não só nas políticas sociais, mas nos profissionais que tocam essa política social. Bom, historicamente, o que aconteceu naquele período foi que nós não tínhamos, por exemplo, nós não tínhamos a reeleição. E a vitória do Beto Mansur, naquele momento, foi uma vitória contingente, mínima. E começou a partir dali, a vitória eleitoral, que começou a partir dali um longo curso de desmonte das políticas sociais que o PT estabeleceu. Já naquela época, inclusive, promovendo a criminalização e a estigmatização da política. bloqueando a participação social, ou por cooptação dos conselhos, ou pela simples extinção. Reverteu as políticas públicas que, no nosso entender, só caminham com serviço público de qualidade e com uma carreira pública organizada. Você pretende, como prefeito, Douglas, retomar esse processo, esses projetos? Porque, veja, eu queria colocar você assim, nós temos um belo orçamento para o banqueiro. Um orçamento da ordem de 3 bilhões e 300 milhões, mais ou menos, de números absolutos. Só que, desse orçamento, há um comprometimento de, pelo menos, 95% com folha de pessoal e com o custeio da máquina, restando muito pouco, quase nada, para investimentos. E não estamos falando nem do endividamento do município. Como é que você pretende retomar essas políticas sociais, por meio do Estado, por meio do governo municipal, com um orçamento, com essa realidade? Bom, primeiro a gente tem que rever alguns contratos, né? Alguns contratos que precisam entrar numa política de revisão, porque eles representam, de certa maneira, uma destinação de recursos públicos que comprometem a atividade do Estado. Eu vou dar um exemplo aqui. A organização social, as organizações sociais, elas estabelecem parceria no orçamento público. Nós temos aqui, por exemplo, uma dessas organizações sociais que, agora, na questão da pandemia, ela tem um contrato de 600 mil, 600 mil reais, mês, e foi flagrada nos desvios, agora, na pandemia. Uma Oeste, uma Santa Casa, as Santa Casas estão virando Oeste, não é a nossa aqui, é de outro município, mas que foi contratada para exercer a política pública que trata da questão da saúde mental. Inclusive, a presidenta dessa organização social foi presa aqui no município. Isso é um exemplo de políticas de revisão contratual. Aliás, a administração pública não falou nada sobre esse assunto. Não disse nada. A gente, durante a pandemia, tinha o Instituto Adolfo Lutz, que poderia fornecer testagem gratuitamente para o município, e nós contratamos um laboratório em São Paulo, por três meses, ao custo de milhões. E, quando isso foi denunciado pelo Ministério Público, o que aconteceu? A administração disse, ah, é verdade, agora a gente vai extinguir o contrato. Então, você tem um comprometimento do orçamento, não é só com o financiamento da máquina nesse sentido. Você tem um comprometimento do orçamento com contratos de flexibilização e precarização do serviço público, que precisam ser revistos. O Bloco News mesmo noticiou, há dois meses atrás, que, durante a pandemia, a frota de veículos colocada à disposição da cidade, por conta da pandemia, o que aconteceu? As pessoas entraram em distanciamento social. O que aconteceu com a concessionária do serviço de transporte? Ela reduziu, brutalmente, a frota de ônibus na cidade. Veja, todo o protocolo dizia o seguinte, você tem que manter os 270 e poucos ônibus circulando, por conta do distanciamento social. Vai oferecer até mais opções para o... E fez uma economia brutal em cima do munícipe. Fez uma economia brutal em cima do... Mas esse é um... Eu estou dando um exemplo de descalado... Contraíram até o Covid em função. Precisou a defensoria pública entrar na justiça para que essa empresa contratada voltasse a botar a frota em circulação. Mesmo assim, ela não botou. Boquinhos noticiou isso, acompanhou isso. Então, isso é gestão que acaba estabelecendo gastos desnecessários para os recursos públicos e que não vão para o munícipe. Agora, não é só essa questão que você colocou do ponto de vista do nosso orçamento. Nós estamos em plena pandemia. Os fogos de artifício do 31 de dezembro de 2020 não vão acabar com a pandemia. Veja, ainda vai ter que haver protocolos de circulação para evitar a contaminação comunitária. Como é que vai ser isso em 2021? Nós podemos ter o cancelamento, por exemplo, da temporada de cruzeiros para 2021, que movimenta mais de 600 mil pessoas aqui no comércio local. Várias operadoras já eliminaram o Brasil por isso. Qual é a política de contingência para isso, mas caramba? Não tem. Se você é... E, veja, estamos aproximando a primeira temporada de verão, não apenas a temporada de cruzeiros, mas a temporada de verão, de modo geral. Exatamente. Vai até o carnaval. Exatamente. Ou seja, é uma situação que tem que ser preocupante. Agora, você também tem que reorganizar o orçamento. Você tem que reorganizar o orçamento. Você tem que estabelecer quais são as oportunidades. O orçamento do seu governo será participativo, como foi... Não tem como não ser. Não tem como não ser. O orçamento... Nós já temos um programa de governo participativo. A gente já iniciou isso, né? E está nas nossas redes para que você, que nos acompanha aqui, possa entrar lá, fazer a sua proposta. A participação é política de Estado para a gente. Política de Estado. Participação é política de Estado. Então, nós vamos ter uma gestão participativa com programa de governo participativo e orçamento participativo. Agora, nós temos que rever essa política de cooptação dos conselhos. Você não pode ter à frente do conselho, por exemplo, da habitação, o presidente da Coab. Isso é uma excrescência. Que, inclusive, tem palavra para decidir, ainda que contrário ao conselho todo, como fez agora na última conferência da habitação. Nós temos um problema sério na cidade, que é um problema de regularização fundiária. E aí, o presidente da Coab, que está condenada várias vezes pelo Tribunal de Estado por desvio de finalidade na aplicação dos seus recursos... Mas qual é o desvio de finalidade? A Coab tem um alto número de comissionados com altos salários. E isso gerou um déficit enorme, que você e eu... Um passivo considerável. Agora, como é que você tem um problema habitacional dessa ordem no município se você não tem uma secretaria de habitação? Então, esse dinheiro que, por exemplo, é empatado para cabide de emprego na Coab, esse dinheiro que é empatado para desvios de finalidade na Coab, ele tem que ser redirecionado para políticas públicas de habitação e financiar. Douglas, eu queria chamar novamente o Chalub, para que o Chalub participe aqui da nossa conversa, dessa entrevista, formulando mais uma questão. Chalub, por favor. O Douglas citou a questão da Coab e nós também temos as outras empresas deficitárias, como o caso da Prodesan, que também produz déficits sucessivos e, de certa forma, perdeu a finalidade. Ao longo dos últimos anos, ela já não cumpre a finalidade inicial para que foi criada. Como é que ele pretende lidar com essa questão, se ele pretende privatizar essas empresas, vender, repassar ou dar fim nelas, até porque ele mesmo citou a questão dos altos salários que consomem recursos no município e, em detrimento, a outros projetos que poderiam estar executados. Como é que ele pretende, efetivamente, resolver essa questão? Ou seja, se você assume a gestão pública, você tem o dever de planejar. Essas agências, nós estamos citando duas aqui, a Coab e a Prodesan, que se dedicava ao planejamento urbanístico, elas têm que ter essa finalidade, elas têm que funcionar como agências. Quando você não coloca isso para funcionar como agência, isso detecta o seguinte, você não tem política pública para essas áreas. Você transforma as agências em mero recurso de emprego para que você faça tráfico de influência através delas. Então, a culpa não é da Prodesan e a culpa não é da Coab, a culpa é do gestor, que inverte as prioridades e transforma aquilo em uma espécie de programa de bolsa amigos. É isso que tem que acabar. Eu fui funcionar da Prodesan há muitos anos e, quando eu trabalhei na Prodesan, eu entrei na Prodesan como desenhista, desenhista, projetista, na área de edificações, trabalhava muito. Agora, no momento em que você começou a passar isso para organizações sociais e manter a Prodesan, você tem que se perguntar, uai, por que eu estou fazendo essa política e estou mantendo a Prodesan, que está aumentando o seu custo e eu estou, inclusive, botando empregados lá? Porque eu estabeleci um desvio de finalidade para a Prodesan. E aí, esses políticos da situação, esses representantes da situação, os representantes do consórcio, que se disfarçam de oposição, eles têm a mesma política. E aí, é interessante que eles dão um discurso de que, não, o Estado tem que acabar com as estatais, etc. A nossa sociedade precisa entender que o recurso público tem que seguir a finalidade pública. Que se você coloca o recurso público na mão de uma organização social que não atende a finalidade pública, você está tendo ineficiência do mesmo jeito. Nós aqui não temos planejamento urbano. Um exemplo escandaloso da falta de planejamento urbano e de desfio de finalidade é a nova ponta da praia. Você, para construir, hoje, pelo Estatuto da Cidade e pelo Regulamento Específico, você precisa medir os impactos que a sua construção vai causar. Se você vai fazer uma torre que vai trazer 4 mil pessoas numa área urbana, você vai ter que dizer quais são os impactos que aquela movimentação vai causar no fluxo urbano, em todo o sistema, por exemplo, de drenagem e assim por diante. Uma vez que você estabeleça isso, você tem que ter as medidas compensatórias. Esse governo que está aí sequestrou esses recursos para fazer obras cosméticas. Eu não tenho nenhuma dúvida de fazer isso, porque, assim, os carros da ponta da praia, quando a gente tem chuva forte, continuam nadando na garagem. Não teve nenhum problema, não teve nenhuma solução específica para isso. Aliás, muita gente diz, não, nós temos que cumprir os princípios constitucionais, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, da eficiência. Eficiência é você resolver bem as questões que se colocam. Se você tem uma pilha na sua casa, que está entupida, você pode tirar água de canequinha. Você fala, não, é eficaz? É eficaz, mas não tem eficiência nenhuma. Quando você tem o sistema de drenagem comprometido, como lá na ponta da praia, e você não começa por obras de galeria lá, você não fez a missão de casa. Agora, isso é muito pior, quando você considera que Santos tem um violento apartheid com cerca de quase 40 mil famílias morando no seu palafinto. E o contrato com a Sabesp diz que nós, em Santos, temos 100% de saneamento. Como é que você explica? Como é contribuir? Nós pagamos o terceiro contrato do Estado, em termos de valor. Como é que você explica isso para o munícipe aqui em Santos, que está contratado, a prefeitura assinou com a Sabesp, um contrato que diz que tem 100% de saneamento básico e você tem cerca de 40 mil pessoas em palafim, nessas condições. Aproveitando essa deixa, Douglas, e também a questão da ponta da praia, considerando-se aquilo que vem de recursos, como o plago oneroso, essa coisa toda, os recursos permitiriam a construção de, pelo menos, umas 3 ou 4 mil casas populares. Esse recurso para o embelezamento da ponta da praia, algo em torno de 130, 140 milhões de reais, mais ou menos. E nós temos esse déficit habitacional gravíssimo, da ordem, pelo menos, em Santos, 10 mil moradias. O que chegaríamos a 40 mil pessoas vivendo em condições subhumanas, sem falar nos cortiços do centro histórico, etc. Como é que se pode resolver, equacionar, com urgência, uma questão dramática como essa, da falta de habitação popular? No caso de Santos, nós tivemos uma omissão danosa, uma omissão que traz consequências desastrosas para o município. E o exemplo, mais claro, é a perda dos terrenos que a União tinha fornecido para a cidade, para a construção de casas populares. Aquela linha que vem desde a linha onde está a Transbrasa até o Porto, tem várias áreas da União que poderiam sediar projetos dessa natureza. Já estava contratado, inclusive, isso. O município perdeu essas áreas. O que será que ele perdeu? O atual gestor precisa explicar isso, e o sucessor dele também, porque é secretário numa posição importante dessa gestão. Mas não é só ali. Você tem, no Jardim São Manuel, aquela região mais próxima da Nossa Senhora de Fátima, ali tem uma região inteira que é objeto de um contrato entre a Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União para o REURB, para a regularização urbana. Sabe o que a COAB fez? A COAB foi lá e retirou, na base do terrorismo, aqueles moradores de lá, mandou para outros municípios, converteu esses moradores que estavam muitos anos lá, em mutuários, que não conseguem pagar as prestações. Para quê? Vai dar uma volta lá para você ver como está destruído, como aquela parte ali da Rua João Carlos da Silva está destruída. Responsabilidade do município. Agora, por que acontece isso? Porque a política nacional é uma política que sacrifica a sociedade. É uma política contrária aos direitos sociais, inclusive ao direito de habitação. Como eu já disse aqui, é uma política que proíbe o Estado de investir. Aqueles que vão assumir os municípios têm que claramente falar isso para as cidades e se opor a essa política. A gente não pode ser gestor do inferno. O Douglas, como vai ser, nessa linha, na esteira dessa discussão, como será o seu relacionamento do direito prefeito por governos estadual e federal? Crítico. Necessariamente crítico. E não é um relacionamento de subordinação como a gente encontra hoje. Vou te dar um exemplo, Lascar, um exemplo dramático aqui na nossa cidade. Nós temos o maior porto da América Latina aqui, que o governo federal resolveu cancelar a nossa vocação multimodal, multicarga, que sempre foi a pujência do nosso porto, estabelecer a hegemonia no nosso porto de granéis. Só isso, a sociedade pouco discute isso, é evidente, mas o que separa o porto da cidade é o muro. Se eu resolvo que eu vou intensificar a atividade de granéis lá na ponta da praia, eu estou sacrificando a saúde daquelas pessoas lá. O que disse a nossa administração municipal? Nada. Ali na região do Macuco, vai ser intensificada as cargas de celulose, movimentação de cargas de celulose, que traz junto a movimentação de nitrato de amônio, que causou a explosão do porto de Beirute. O que disse a administração pública com relação a isso, para a segurança da sociedade? Nada. Omitiu. Veja, não só omitiu, como colaborou. Sabe por quê? O porto, agora, através do Ministério da Infraestrutura, baixou uma portaria dizendo eu não tenho mais que me relacionar com a cidade. É a cidade que tem que se subordinar a mim. Uma portaria, a portaria 61, um munícipe pode procurar saber o que é isso, que viola flagrantemente o nosso plano diretor, que diz que o município tem direito de discutir as operações do porto. Agora, se eu sou prefeito... A relação é óbvia. Então, a sua pergunta... Podemos viver apartados. A sua pergunta é uma pergunta muito boa, porque se eu sou prefeito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é informar a sociedade que isso está acontecendo. A segunda coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu quero recuperar a autonomia do meu povo. Sim. E não fazer como esse prefeito... Autonomia do município. Claro. Exatamente. Então, nós estamos perdendo a autonomia pela intervenção, por uma portaria do governo federal na nossa cidade. Às vezes, isso parece uma coisa muito abstrata para o munícipe, mas a hora que começar a haver a sobrecarga no sistema de saúde por doenças respiratórias, a hora que acontecer um acidente ali na área do Macuco envolvendo essas cargas perigosas, aí a gente vai ver, a gente vai perguntar para a prefeitura, o que ela fez nesse período todo? E ela vai ter que responder nada. E esse é um problema seríssimo para nós, porque esse problema está sendo legado pela atual gestão para as administrações futuras. Então, se você se opõe, não dá para você não falar nada sobre isso e se autodenominar oposição. Douglas, queria chamar novamente o Salubi, direto da redação do Boc News. Para mais uma colocação, Salubi. Eu gostaria de colocar uma questão para o candidato Douglas. Nós estamos em uma urgência para a geração de emprego. nós vamos ter aí o final do ano com essa verba emergencial e, a partir de janeiro, se não houver nenhum tipo de solução para o problema, a gente tem milhões de famílias que não têm ainda uma renda própria. Em Santos, nós tivemos o esvaziamento da atividade econômica, não só dentro da cidade, como também no entorno, principalmente no Polo de Cubatão, com grandes empresas que fecharam. e eu gostaria de saber dele quais são as medidas que ele pretende adotar para imediatamente o município poder oferecer alguma opção para a geração de trabalho. Muito bem. Em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer que a política de emprego vem de uma realidade de investimento conjunta da sociedade. E, hoje, nós temos uma política de desemprego na União. Ontem, a PNAD foi publicada dando conta que tem 13 milhões e 100 mil desempregados no Brasil e isso é recorde desde que se começou a medir esse fluxo por parte do Estado através do IBGE. O que vai fazer o Bolsonaro? Vai demitir o presidente do IBGE? É, porque quando se disse que estava pegando fogo na Amazônia, ele demitiu o chefe do INPE. O governo federal é uma usina de desemprego. O governo federal é uma usina de massacre da sociedade brasileira. Então, o caráter político das gestões que vão assumir agora precisa ser de oposição. Precisa claramente dizer que se opõe a isso. Precisa dizer que a sociedade foi enganada. Quem não disser isso claramente vai continuar enganando o povo. O papel do município, nesse caso, começa por se opor e informar a sociedade que ela tem que urgentemente abandonar essa política suicida. no orçamento municipal, nós temos que ser realistas. A gente não pode mentir para o povo. Eu tenho uma experiência, uma larga experiência nos movimentos sociais e, às vezes, você tem uma correlação de força desfavorável e tudo o que você precisa fazer é ser sincero e honesto para aqueles que você está representando. Nesse caso, ser sincero e honesto é dizer para o povo que ele precisa se opor, através das gestões municipais, a fábrica de desemprego posta em acelerada desenvoltura pelo governo federal. No plano municipal, você tem que rever o orçamento. Então, você tem que priorizar quem está mais vulnerabilizado. Como é que você faz isso? Necessariamente, você tem que assumir algum programa de renda mínima. No nosso caso, e aí é uma coisa importante, a sociedade não vai sair dessa situação sem uma ampla participação. A gente falava disso antes. Então, um programa que estabeleça renda mínima no município é absolutamente necessário. E é evidente que esse programa passa por transferência de renda, mas nessa transferência de renda com moeda social e banco social. Se a gente assumir a prefeitura, imediatamente nós vamos criar isso. Agora, o estímulo das atividades de emprego aqui, ele tem que passar pela criação de um órgão que conduza isso junto com os empregadores, mas também junto com os trabalhadores. Eu pretendo criar a secretaria de emprego e trabalho na nossa gestão exatamente para estabelecer essas políticas de fomento e organizar o território. Porque eu ouço alguns falarem assim, dinheiro bom é dinheiro que fica no município, mas quem tira dinheiro do município são os próprios representantes dos partidos de quem diz isso no momento em que não tira só o dinheiro do município, tira o dinheiro do país. ontem ou anteontem foi publicada uma portaria que autoriza a privatização da navegação costeira no Brasil. Uma coisa muito importante, você pensa, né? Uma coisa muito importante. Mas, concede para o exterior explorar esse serviço. Esse dinheiro não fica nem no Brasil, ele vai para o exterior. O município de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele teria de intervir nisso e reivindicar uma participação nisso. Uma geração de empregos aqui na região. Douglas, essa discussão toda remete a um outro tema que eu considero fundamental e que é o da região metropolitana. Nós somos a primeira região metropolitana do país, criada pelo governador Mário Cobras, mas o fato é que o Condésbi, que é o Conselho e a Agen, que é o braço executivo do Conselho, até agora não tem funcionado a contato. Na verdade, é uma grande fogueira de vaidades. E nós temos temas comuns, problemas comuns, desafios comuns que exigem soluções comuns. Não se pode pensar na mobilidade urbana em Santos, na questão do lixo em Santos, na questão da saúde em Santos, da habitação em Santos, se não se pensar na região metropolitana, toda a era conurbada. enfim, de que maneira você, se eleito com o prefeito de Santos, pretende tratar dessa questão fundamental para toda a Baixada Santista? Eu vou propor a criação de um consórcio metropolitano diferente dessas agências que estão aí. Por que elas funcionam desse jeito? Porque elas estão sob a hegemonia do governo do Estado. Veja, aqui, Santos, hoje, é uma espécie de sucursal do governo do Estado. Isso, além de ferir a nossa autonomia com o município, compromete a desenvoltura política e a autonomia dessa cidade. O governo do Estado, ele está extinguindo todas as agências que concorrem para o funcionamento das regiões metropolitanas. Está extinguindo. Ele vai extinguir o CDHU. Ele está com um pacote que vai extinguir essas agências que são fundamentais para políticas metropolitanas. A gente tem que ir na contramão disso. Então, primeiro, você tem que formar um consórcio. O prefeito que for assumir tem que ter muita paciência, muito espírito público, muito espírito de estadista para percorrer essa região para formar esse consórcio. Não é possível que a gente aqui queira favorecer, por exemplo, a instalação no nosso território da usina de incineração de lixo para que um particular explore esse serviço para toda a região e você não tem nenhuma discussão com a região sobre essas soluções dos resíduos sólidos. Não é possível. Além disso ser uma solução equivocada que já envolveu uma transação que foi entrou na mira do Ministério Público e parou a obra do Judiciário do Tribunal de São Marino na verdade ela não traz nenhuma solução metropolitana. Eu concordo com você mas hoje o modelo para a gente sair dessa situação é o modelo do consórcio. Douglas, nós temos um quadro que onde cidadãos são entrevistados enfim e propõem perguntas de soluções sugestões para os candidatos a prefeitura o povo fala vou pedir ao Felipe que coloque para nós o povo fale as perguntas de dois munícipes por favor Felipe A pergunta é qual é o plano do candidato com relação a segurança em Santos? Demos que o próximo prefeito da cidade de Santos dê continuidade aos trabalhos do Paulo Alexandre Barbosa A pergunta da segurança e que você dê continuidade se eleito por as obras do prefeito a segurança Eu vou começar pelo segundo colchão A Delson meu querido Delson deixa eu te falar uma coisa eu sou oposição e eu sou oposição exatamente porque eu não concordo com o sequestro dos recursos públicos para obras promocionais do Paulo Gomes Barbosa do Paulo Alexandre Barbosa eu não botaria o nome do meu pai numa escola construída com dinheiro público não faria isso acho que seria uma afronta ao município não botaria o nome dos meus familiares nas obras da entrada viária da cidade eu não construiria um monumento para que eu ficasse com aquilo permanentemente como outdoor no plano visual que é essa escola que leva o nome do pai do prefeito e ao mesmo tempo abandonaria por conta de essa política equivocada todo o sistema de manutenção das escolas enfim eu não sequestraria dinheiro que causa dano nas obras locais para promover obras cosméticas na ponta da praia para me reeleger e isso não sou eu que estou dizendo quem está dizendo isso é a justiça foi a justiça que embarcou a obra da plataforma do emissário Sobriano então não darei continuidade a esse tipo de descalabro administrativo não tenho compromisso com isso e eu acho que qualquer pessoa sensata honesta que conheça a constituição deve se afastar disso esse prefeito está na mira do tribunal de contas da união e ele vai ter sérios problemas se ele não fizer o sucessor dele eu também não vou a título de me eleger formar um consórcio com não sei quantos partidos e ter um diálogo com os principais opositores e convencê-los sabe-se lá a que preço de que eles não devem estão na preferência do eleitorado e eu vou lá eu tenho um argumento muito bom eu retiro quem está na preferência do eleitorado da campanha eleitoral então nós temos Rosana Valle professor Keny apareciam nas primeiras pesquisas como os favoritos sumiram 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 para apoiar o prefeito não vou fazer isso acho que isso não deve ser feito isso como diria os argentinos é sunacossa muito feia muito feio fazer isso nós não vamos fazer isso na verdade a gente tem um compromisso com a dignidade primeiro do cargo público do serviço público e a outra pergunta é do Ricardo sobre segurança que fala sobre segurança Ricardo segurança na verdade é a competência compartilhada entre o estado e o município então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer uma política de diálogo sobre isso por que eu digo isso porque nós temos uma GCM que por vocação e missão constitucional é guarda patrimonial que está sendo convertida em força auxiliar da polícia militar numa política que pouco diz respeito às necessidades específicas do nosso município então primeiro que como prefeito o projeto de segurança pública respeitando a constituição é conversar aí sim com as instituições responsáveis por isso no município mas a nossa a nossa a nossa política é de redistribuição de renda e qualificação das pessoas que moram aqui na nossa cidade porque você sabe que a criminalidade ela existe onde a civilidade é ausente e a política de omissão com a justiça social ela ela se faz através da ausência do Estado nessas áreas onde se mais precisa Salubi queria chamá-lo novamente para que você mais uma questão por favor eu queria colocar agora uma questão a gente se recorda que a época em que o PT administrou a cidade houveram muitas críticas em relação à formação dos governos em razão de que se trouxe profissionais de outras cidades ligadas à linha do partido isso na época gerou muita polêmica muitas críticas de maneira geral que se baseavam na ideia de que as pessoas não tinham um vínculo com a cidade que estariam aqui de passagem e que isso trazia prejuízo à cidade de alguma forma eu gostaria de saber do Douglas como é que ele pretende trabalhar na formação do seu governo e na administração de maneira geral na relação com os servidores e se ele vai ter algum tipo de critério para a contratação desses profissionais sim o critério é competência veja um dos prefeitos que criou um dos melhores sistemas de saúde pública à frente dos municípios foi aqui em Santos o nome dele é Davi Capistrano ele não é de Santos mas Santos tem que ter muito orgulho do Davi Capistrano porque foi daqui que saiu o exemplo para a nação inteira primeiro ele como secretário de saúde da querida Thelma de Souza e depois ele próprio como sucessor dela por voto foi o povo que elegeu Davi Capistrano fez uma política de saúde extraordinária reconhecidíssima até hoje nacional e internacionalmente o critério é o critério da competência e o critério do compromisso com a causa pública esse é o critério todos os outros critérios que dão conta de particularidades que não se associam com compromisso com a causa pública e com a qualidade desse servidor eles devem ser subordinados a esse eu por exemplo morei um tempo muito grande na passagem da minha vida em São Paulo depois eu tive em Brasília e eu me sentiria muito mal se as pessoas não me deixassem exercer as funções públicas porque eu não sou de Brasília porque eu não sou de São Paulo acho que essa questão precisa ser revista nós todos somos brasileiros agora evidentemente Santos tem muitos quadros competentes no serviço público que tem que ser valorizado se você promove uma política de flexibilização privatização e precarização do serviço público aquele servidor público santista que está na carreira ele vai ser também desqualificado ele vai ser colocado de lado isso é uma discriminação entre santistas que precisa ser revista ou não tem quadros experientes de qualidade no serviço público hoje conhecendo a cidade na carreira pública como os professores etc que podem desenvolver excelentes programas aqui claro que tem mas pergunte para as professoras para os professores da rede pública de Santos se eles estão satisfeitos com a política por exemplo de precarização das condições em que eles exercem o trabalho deles claro que não você pode perguntar também para os servidores de saúde se eles estão satisfeitos com essas condições e agora você pergunta para os munícipes veja no nosso governo a gente vai reestabelecer a política pública que tem como orientação na área de saúde a prevenção você não faz isso se instituir um programa sério e consistente de médicos de família medicina familiar porque o médico a medicina chega antes da doença com esse programa hoje nós temos uma gestão pública onde a medicina chega depois da doença se nós não tivermos eu acho que nós teremos médicos aqui que queiram participar desse programa nós vamos buscar os que queiram o Douglas eu queria falar um pouquinho sobre política e mais especificamente sobre a eleição nós estamos a 45 dias das eleições ainda não há um clima eleitoral até por conta da pandemia etc e tal mas eu queria saber de você o seguinte como é que você pretende atrair conquistar o voto do eleitor cientista considerando-se que hoje a cidade população é nitidamente conservadora essa questão Bascala é muito importante porque você pode se encontrar numa situação em que vários mecanismos impedem que você conheça totalmente a verdade dos fatos então a primeira medida para quem quer realmente exercer a função de chefe do executivo em qualquer cidade é falar para o seu povo o que está acontecendo hoje a partir dessas políticas que destroem os direitos sociais com a cidade ou seja informação transparência transparência na informação porque você precisa ter toda a informação adequada para você decidir adequadamente a cidade é conservadora porque existem muitas barreiras das informações que dão conta dos desvios de finalidade e do uso para proveito próprio da máquina pública porque como é que você explica uma sociedade com um apartheid tão grande com uma população tão afastada dos direitos sociais que vota por 24 anos num modelo excludente como esse a cidade é conservadora porque a gente não discute adequadamente as consequências dessas políticas de exclusão que estão em curso mas os efeitos são sentidos é interessante isso você é conservador mas você é conservador porque você de certa maneira na minha opinião tem antipatia pela política e por que você tem antipatia pela política porque todo mecanismo não participar porque se você participa como eu participo como você participa como muita gente participa você começa a ver que aquilo diz respeito a você também e que uma decisão errada como essa que é um voto mais conservador do que esse que foi dado para o governo federal será que tem alguém contente com os rumos tomados pelo país a partir de então será que tem alguém contente com 13 milhões de desempregados será que tem alguém contente com o cancelamento de todas as políticas sociais com a perda da previdência social aqui é uma cidade que tem muita gente ligada à previdência social será que essas pessoas estão contentes com isso mas se elas entenderem que elas estão perdendo seus direitos sociais desvinculação do salário mínimo no benefício por exemplo foi uma política que nós construímos e que eles destruíram será que se as pessoas tivessem informação adequada sobre isso elas continuariam sendo mas para a informação você vai precisar conservadoras você vai precisar de tempo de televisão pelo menos qual é o teu tempo de televisão cerca de 60 segundos 60 segundos um minutinho um minuto vai ter que mandar o recado mas assim eu não tive eu não tive embora o PT seja o partido que tem uma das maiores bancadas você falou o Chanub fez essa pergunta os governos de coalizão a gente tem que eu acho uma boa coisa que você não tenha que fazer se submeter àquelas engenharias anterior para você se governar porque o governo de coalizão impõe que você crie através de políticas maioria no parlamento isso é complicado isso é complicado no caso da gente ter a possibilidade de falar com a sociedade nós temos que trabalhar com a realidade a gente está andando pela cidade e isso aqui que nós estamos fazendo agora aqui na pós tv book news também é um espaço então nós vamos fazer a nossa caminhada com as regras que estão estabelecidas aí é isso é democratizar o debate o processo e nesse sentido eu gostaria de chamar novamente o Chanub para que participe aqui da nossa conversa mais uma vez Chanub por favor eu queria colocar uma questão para o Douglas que se debate muito que a questão a visão inegavelmente os partidos de esquerda principalmente o PT sempre defender bandeiras sociais e bandeiras mais ligadas a soluções e problemas crônicos do Brasil é pela uma ótica de assistencialismo é isso de certa forma é os modelos que a gente tem pelo mundo é apesar de algum com sucesso em algumas áreas nota-se que de maneira geral são resultados em projetos autoritários e no final das contas a população não teve a satisfação que realmente desejava é aquela ideia que se passa que o socialismo que o socialismo dura até acabar o dinheiro da iniciativa privada então eu gostaria de saber se esse modelo de assistência social dentro desse novo contexto de mundo que está se avislumbrando se existe uma ideia de que há realmente uma necessidade de que durante um período o Estado possa patrocinar esse resgate dessas populações mas pouco se discute como essa população pode guiar uma autonomia para que a partir daí ela possa também produzir e gerar atividade econômica então como é que ele entende esse discurso e como é que ele vê por exemplo as ações sociais dentro do orçamento do município o que ele reservaria para isso na verdade Chalub o assistencialismo é uma coisa e assistência social é outra nós temos a lei orgânica da assistência social que faz uma distinção muito clara então se você faz uma política que é uma política por exemplo de transferência de renda sem nenhuma contrapartida como o governo federal está querendo fazer com o renda Brasil isso é assistencialismo isso é uma velha manobra conhecida da direita isso não tem nada a ver com a esquerda para manter currais eleitorais isso não foi o que nós fizemos todas as políticas sociais que nós fizemos vieram da experiência da luta social e a luta social faz a qualidade da lei da política pública então o que se faz a partir das nossas experiências e se fez foi estigmatizar as nossas políticas demonizar as nossas políticas porque elas caminhavam e caminham necessariamente para a organização social o povo tem que ter autonomia em relação à administração popular em relação à administração pública o povo tem que ter autonomia mas o povo tem que participar também através de conselhos de forma de organização então todos os programas sociais que nós vamos fazer eles são pautados no princípio da dignidade humana você não tem dignidade humana se você não tem trabalho esse governo que está aí e os seus aliados no território eles são contra a dignidade humana porque a primeira coisa que eles fazem é retirar o trabalho é produzir desemprego então no nosso caso eu quero marcar bem essa distinção porque assistencialismo o PT nunca fez assistencialismo é isso que o governo federal quer fazer correndo a Brasil e é o que se faz em muitos municípios através daqueles programas que não exigem contrapartida nenhuma assistencialismo por exemplo é o que a Michele Bolsonaro fez quando recebeu a título de combate à pandemia de um grande frigorífico nacional uma grande quantia não aplicou isso está no jornal de hoje não aplicou na finalidade de combate à pandemia e desviou esse recurso para outras finalidades então nós não vamos ter assistencialismo aliás é importante chamar atenção aqui para para o Fórum de Economia Solidária que estabelece muito claramente a distinção entre assistência social e assistencialismo e eu pretendo no nosso governo incorporar as políticas públicas que o Fórum da Economia Solidária através de organizações cooperativas já pratica aqui em Santos contra esse assistencialismo vazio que os governos de direita inclusive esse aqui que está acabando e que está se propondo continuar pratica no nosso território o campo da esquerda deve lançar e lança pelo menos uma meia dúzia de candidatos a prefeitura municipal de Santos diversos partidos essa fragmentação no campo da esquerda e a falta de uma unidade não fragiliza o eventual resultado eleitoral em função dessa falta de unidade claro que fragiliza mas é uma realidade você tem por exemplo no campo da esquerda uma proposta simples direta e objetiva vamos governar criando conselhos populares ok como é que você vai fazer isso por onde você começa para fazer isso você faz o que quais são os passos que você vai fazer na realidade do município para tratar disso a gente não está vivendo nenhuma revolução socialista então você vai ter que conversar com o empresariado eu já conversei com o empresariado e fiz uma pergunta para eles que apresentam inclusive de maneira muito diria comprometida um projeto que eles lá na associação comercial de Santos ofereceram para todos os candidatos que é uma proposta para a Santos a médio prazo e a longo prazo a proposta chegou até 2040 daqui a aérea mais 20 anos sim mas o nosso orçamento em 2020 está sendo estropiado qual é o plano de contingência para 2021 como é que o comércio físico local que é a base que nós temos vai concorrer com o comércio eletrônico como é que você que é um comerciante local aqui vai concorrer com a Amazon que daqui a pouco está entregando produtos por drone na sua casa Douglas nós estamos já nos aproximando do final do programa eu queria colocar na esteira dessa discussão mesmo dessa sua consideração a questão envolvendo o centro o novo centro de convenções o CAT na ponta da praia que foram isentos do IPTU um total de 24 milhões de reais porque o município abriu mão desse tributo 24 milhões de reais a situação que o município está difícil com dívidas etc e tal quando a autóloga é da ordem de 32 milhões e nós abrimos mão de 24 então a rigor o empresário vai dispor dessa diferença de 7 milhões de reais o que vai custar para o empresário e sabe que essa autóloga ainda é dividida com a SPU é o caso de se abrir mão de esse aí nos dias de hoje a sessão que aprovou com a nossa oposição essa isenção do IPTU também aprovou a suspensão do pagamento da cota patronal do Iprev na mesma sessão na mesma pauta você isença do IPTU com prejuízo dessa ordem e você pede para não pagar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos para você garantir dívidas para o Governo do Estado quando emprego é para garantir a aposentadoria então hoje o funcionalismo está sem a cota patronal qual é o efeito disso no cálculo autorial então veja só isso é uma política que primeiro revela a ausência total de planejamento incompetência declarada como é que você constrói uma estrutura daquela que inclusive você acaba com o monumento da arquitetura modernista que era o antigo mercado de peixe constrói um troço que é inspirado numa lógica de Miami que é para descarregar peixe lá dentro você não tem lugar para descarregar o peixe isso é um absurdo e o Santista precisa saber disso precisa saber que o dinheiro público está sendo gasto desnecessariamente com coisas como essa porque agora o sucessor além de ter que lidar com a questão da exenção do IPTU vai ter que administrar uma nova obra para descarregar os peixes no comércio de peixe porque assim nós vamos comercializar peixe mas não tem onde descarregar o peixe e peixe não é sapato ele não pode ficar no sol ali sabe então a gente vai ter que rever isso e essa pergunta só queria concluir lembrando sabe uma outra pergunta que você fez sobre o orçamento tem dinheiro tem dinheiro claro se você tributar um prejuízo desse tamanho tem dinheiro agora o nosso governo vai corrigir uma distorção que esse governo e todo consórcio que se finge de oposição quer fazer que é estabelecer como prioridade a participação do povo no orçamento muito bem Douglas nós somos limitados pelo tempo estamos chegando ao final poderíamos conversar muito mais mas de qualquer forma eu agradeço muito em nome do grupo de enfoque de comunicação do semanário Boc News por sua presença desejamos boa sorte a você e reservo 30 segundinhos para as suas considerações finais muito obrigado grande professor Francisco Lascala quero te agradecer ao convite de ter vindo aqui no Boc News um espaço democrático para a nossa participação e dizer para a nossa sociedade que ela tem opção de se livrar dessa política suicida desse austericídio que está em curso na nossa cidade a gente precisa se opor a essa política eu respondendo a sua primeira pergunta de novo quero ser candidato a prefeito porque quero conduzir uma oposição de verdade a essa política que está destruindo a nossa cidade muito bem este foi Douglas Martins candidato do PT Partido dos Trabalhadores à Prefeitura Municipal de Santos que participou do ciclo de entrevistas com os candidatos ao município no dia 15 de novembro em primeiro turno terão 16 candidatos à Prefeitura como se sabe eu agradeço muito a presença do Douglas Martins mas agradeço especialmente a você amigo internauta pela atenção pela audiência pelo carinho nós estaremos de volta em mais uma edição na próxima entrevista com os candidatos à Prefeitura Muito obrigado e até lá Você acompanhou Jornal Infoque apresentação do jornalista Francisco Lascala Jornal Jornal Infoque Jornal Infoque